Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br Sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br Há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas Que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação Acesse esse link aqui É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso Então se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui E vamos às nossas aulas de demonstração desta formação Um excelente estudo a todos Continuando então com o nosso curso de JavaScript Acredito que nesse ponto você já deve estar imaginando Puxa, só tem teoria Não rapaz, calma que a gente ainda vai chegar lá na parte prática Mas é porque esses conceitos, eles são importantes da gente entender Existe aquilo que a gente falou no começo do curso Existe aquelas pessoas que acham que não precisam entender de teoria Mas a teoria é importante para fundamentar o seu argumento Quando você estiver querendo aprender alguma coisa é importante que você conheça Vamos agora aprender aqui os principais operadores Vamos entender um pouquinho sobre operadores O que é um operador, né? Em um programa ele tem como característica fundamental A capacidade de processar dados Processar dados significa realizar operações com estes dados Os operadores são meios pelos quais incrementamos, decrementamos, comparamos E avaliamos dados dentro do computador Então vamos conhecer os seguintes operadores Vamos conhecer os operadores aritméticos Os operadores de comparação Os lógicos Os operadores de atribuição E os operadores de incremento e decremento Conhecer os operadores é fundamental Para que você possa efetuar o processamento Na hora de você saber utilizar as coisas Então vamos lá Começar aqui pelos operadores matemáticos Os operadores matemáticos ou aritméticos Eles são utilizados para obter resultados numéricos Então além da operação de audição, subtração, multiplicação e divisão Os símbolos dos operadores aritméticos são Os operadores aritméticos, pessoal, são aqueles que a gente aprendeu na escola Então eu tenho aqui, por exemplo, o operador de adição é o mais Ele pega, você vai pegar, somar x mais y Tem o operador de subtração, é o menos Temos o da multiplicação O da multiplicação aqui já não é o x, é o asterisco Então se você quer multiplicar dois números Você coloca x asterisco y O da divisão é uma barra Então x barra y é o operador da divisão Temos também aqui o resto da divisão Então temos, por exemplo, quando você quer o resto de alguma coisa Por exemplo, se você tem 5 e você divide por 2, quanto é que vai dar o resultado? Vai dar 2,5, certo? Beleza! Se você quiser, ao invés de ter o resultado 2,5 Se você quiser saber qual é o resto dessa divisão Basta você colocar, no caso, 5% 2 Qual é o resultado que vai dar? O resultado vai dar 1 Por quê? Porque 5 dividido por 2 vai dar 2 e sobra 1 Então, quando você usa o operador de porcentagem Ele vai retornar para a gente o resto da divisão Mas isso a gente vai conhecer na prática daqui a pouco Ainda temos os operadores de atribuição Atribuição é o termo utilizado para representar a colocação de um valor em uma variável A variável que receberá a atribuição encontra-se sempre do lado esquerdo do operador E esta recebe um valor gerado pela expressão ou operador que está à direita Lembra de uma equação? Quando você tem uma equação, você tem sempre um resultado que está antes O primeiro membro e o segundo membro, digamos assim Então, o valor que está à esquerda é o nosso operador Fica no meio de atribuir um valor ao outro Então, além disso, temos diversas variações dos comandos de atribuição Que podemos utilizar para facilitar a programação Então, vejamos alguns operadores Então, nós temos aqui o igual Esse operador igual é chamado de operador de atribuição O padrão, é o operador do padrão Então, quando você quer atribuir um valor de A recebe B Então, ele vai atribuir o valor de B na variável A É isso que é o operador padrão Só que ele é o principal Só que você pode combinar esses operadores de atribuição com os operadores aritméticos Por exemplo, se você tivesse mais igual O que significa isso? Significa o seguinte Que a variável A vai receber o valor da variável B A mais o valor da variável B Para quem está iniciando na programação Às vezes esse conceito não é muito fácil você entender Às vezes fica confuso Mas é assim, eu tenho a variável A E eu tenho a variável B Então, eu quero incrementar Eu quero que a variável A receba o valor da variável A O valor atual Mais o valor da variável B Então, você utiliza esse operador aqui Eu tenho também o menos Aí é o mesmo conceito Você vai pegar o A, o valor de A Menos o valor de B Nós temos a multiplicação A mesma coisa É o mesmo princípio Não muda nada não Só muda aqui o tipo de operador Então, eu quero pegar o valor de A E dividir pelo valor de B Aí você utiliza isso aqui Ao invés de você repetir o valor de A Você pode usar isso aqui Aí você diz assim Ué, mas isso aqui é só uma letra a mais? Em algum momento, isso aqui faz diferença Bem, temos também os operadores de comparação Então, também chamados de condicionais São aqueles que executam comparações Entre o valor de duas variáveis Ou de uma variável e um texto Uma variável e um número, né? Ou uma variável e um número Com eles, nós podemos testar, por exemplo Se uma variável possui um valor maior que a outra Ou se possui um valor menor que determinado número Ou se o retorno dado pela chamada De uma função é verdadeiro ou falso Então, vamos ver quais são esses valores Então, nós temos o operador de igual Operador de igual, pessoal Olha só, o igual aqui São dois sinais de igual Quando você usa só um Significa operador de atribuição Mas quando você usa dois Significa que um é igual Aliás, você usa dois sinais de igual Então, aqui você está fazendo a seguinte verificação Você está verificando se A é igual a B Se isso aqui for verdadeiro, retorna verdadeiro Aí, diferente O diferente você coloca uma exclamação igual a B Aí você está dizendo, verificando, né? Se A é diferente de B Se A for diferente de B, retorna verdadeiro Menor que Aí é o sinal de menor que A menor que B Maior que A maior que B Ou menor ou igual Então, menor ou igual a B Ou maior ou igual Maior ou igual a B E aí nós temos também Um operador interessante Que é chamado de operador de identidade Ou seja, são três igualdades E o que ele faz? Qual é a diferença dele para o primeiro lá? A diferença é o seguinte Nesse caso, ele vai verificar Se os valores são iguais E se as duas variáveis Elas são do mesmo tipo Aí você pergunta Mas como que é possível? Para elas serem iguais Elas têm que ser do mesmo tipo Não necessariamente Se você tiver uma string Com o valor 2 E você tiver um valor numérico Com o valor 2 Essas duas variáveis Elas podem ter o mesmo valor Mas elas não são do mesmo tipo Então, se você precisa realmente Verificar se essas variáveis São do mesmo tipo E elas têm o mesmo valor Ou seja, se elas são realmente iguais Aí você usa o operador de identidade E aí no caso Você tem o outro Que se é estritamente não igual Nesse caso Ele verifica se é do mesmo tipo E tem valor diferente Então aí nós vimos os operadores De comparação Para finalizar Nós temos ainda os operadores De incremento E os operadores De decremento O operador de incremento Aumenta o operador em 1 O operador de decremento Diminui o operando em 1 Quais são eles? O mais mais A É o pré-incremento O A mais mais É o pós-incremento Qual é a diferença de um para o outro? É o seguinte O pré-incremento Quando você vai utilizar ele Primeiro ele incrementa E depois Ele atribui o valor Então primeiro Ele incrementa aquele valor E depois ele atribui O pós-incremento É diferente Primeiro ele retorna Ou seja, primeiro ele atribui o valor Àquela variável E somente depois É que ele faz o incremento Mas entender isso aí mesmo É na prática A gente vai entender na próxima aula Como isso aí funciona Tá bom? Temos também o I menos menos Que é o pré-incremento E o A menos menos Que é o pós-incremento Que é o mesmo sentido Primeiro O primeiro pré-incremento Primeiro ele decrementa E depois ele atribui No segundo ele atribui primeiro E depois ele decrementa Beleza? Então conhecemos aqui De forma teórica Os principais operadores E agora É hora da gente conhecer isso De forma prática Vamos lá então? Então vamos lá Muito obrigado por terem assistido A lição até o final Lembrando que essa lição Foi cedida gentilmente Pelo colega Jailto Com quem eu tenho Uma parceria de mais de 10 anos Para a revenda Dos cursos de programação Do colega Jailto Lembro também que esta lição Faz parte da nossa Formação completa em JavaScript Que é uma formação completa Em back-end para web Porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 E JavaScript Tem muitos exercícios Muitos exemplos práticos É uma formação Bem completa E bem atualizada Você tem acesso Vitalício Suporte a dúvidas E concluindo Todo o conteúdo do curso Direito a certificado E participação Sem dúvidas É o curso mais completo E prático De JavaScript Que você vai encontrar No mercado E aí você pode pensar Poxa Um curso completo Com 263 de aulas Mais de 20 horas De conteúdo Mais exercícios Práticos De revisão Deve custar Bastante caro E aí você vai surpreender Eu preparei Para você Que me acompanha Aqui no canal No YouTube E somente Através deste endereço Aqui Uma promoção Que beira O inacreditável Tenho certeza Que você não vai acreditar O valor Tão reduzido Tão legal Que vai estar Nesse endereço Aqui Mas aproveita Que é por pouco tempo E são somente Para os 100 primeiros Então se você Acessar esse endereço E o botão De inscrição Estiver ativo É porque ainda tem vagas No valor promocional Tá legal Aguardo vocês Lá dentro Do ambiente Do curso Tenho certeza Que vocês vão aprender Muito E numa área Cada vez mais Promissora Onde faltam profissionais Que realmente Dominam JavaScript HTML5 E CSS3 Inscreva-se Aqui no canal Tem um botãozinho Inscrever-se Vermelho Fazendo a inscrição Vocês vão ser avisados Em primeira mão Sempre que um novo vídeo For publicado Se vocês tiverem dúvidas Está dando erro Em algum exemplo Que vocês estão seguindo Críticas Sugestões E por que não Elogios Usem por gentileza O campo comentário Que está aqui Abaixo do vídeo E me ajudem A divulgar esse conteúdo Desta série de vídeo aulas Passando o endereço Do vídeo Para os seus amigos Colegas Conhecidos Compartilhando Nas redes sociais Quanto mais vocês Compartilham Quanto mais acesso Mais lições Eu trago Para compartilhar Aqui com vocês Tá legal? Um excelente estudo A todos E muito Muito obrigado Mesmo por terem acompanhado Esta lição Até o final E até a nossa próxima lição E até a nossa próxima lição